Música Bom galera, como vocês bateram a meta de likes do primeiro vídeo Então estou editando aqui a segunda parte E eu quero que vocês batam mais uma meta como estipulado no começo do vídeo Bora bater esta meta que eu faço um novo desafio com novas amigas Então deixa aí nos comentários um desafio e uma prenda E é isso aí, já deixa o seu like se você é novo no canal se inscreve aí E é nó aí Mostra lá pra... Eu filmei neta Eu acho que vai pra mostrar aqui, acho que nessa câmera aqui fica melhor Eu filmei neta É, a gente mostrou neta Mostrou, beleza Não sei se pegou, peguei Eu sou homem ou mulher? Não, quer dizer, eu sou mulher? Não Não sou mulher? Tá Eu sou ator? Não Eu sou jogador? Não Eu sou youtuber? Não Não Quantas pessoas? É Ó, faltam só duas Eu não sou nada, né? Você? Então vai É você Eu sou... Gente, eu não sei o que eu sou, velho É difícil, não é? Não, eu falei difícil Eu já falei tudo Eu já falei jogador, ator Apresentador? É Acertou? Tá, só homem e apresentador Fudeu, eu não sei Agora eu tenho a dica Não Não, tá no quinto Tem mais um Eu sou da Globo? É Agora é a dica Vai lá, dá dica Não, dá mais difícil Vai ser feio A dica A dica A dica Não, gente, dá uma dica também, né, porra? Não pode Tem algumas camisas esquisitas Uma camisa esquisita? É Eu sou o Zeca Camargo Não, God Não Não Que camisa estranha que ele usa Esse domingo ele tava com umas de caveirinha Eu não assisto o Faustão, velho Mas ela também não assiste o Faustão Eu também assisto a Palmeirinha Me lasquei em mim Ai, cheguei tão perto Vai lá, Laura, vai Você Segura, amiga Qual que você pegou? Desse aqui, né? Sério? Então faz, qualquer um Eu quero ler você Eu quero ler você Sério, cara Eu tenho muito nojo Sério? O que? É gostoso Não, gostoso também não é, Paula Eu gosto Não, de chantilly eu gosto Mas você não gosta do chantilly? Você não gosta do chantilly, você disse? Não Não, por que ele escolheu o chantilly? Porque é legal Não, eu tenho Que culpa Ó, essa aqui Vai, Lari Lari, é agora a hora de você se safar Ou você se safa ou você se ferra Eu sou homem Sim Eu sou cantor? Não Jogador? Não Youtuber? Sim Vai Esse daí é bom, amiga Vai Tá, tá, tá Eu sou Cauê Moura? Já chutou assim, perdeu, gata Ah, é? Não, então pera aí Não, já chutou, perdeu Não, você não falou que é assim ou não Vai, pera Tá, então eu falei não, tá Você não é Então já foi quatro perguntas Ah, você falou não então pra isso que eu falei? É, qual é o amor? Então fala aqui É esse? Foi como eu faço uma pergunta Não, ok Ah, eu sou cabeludinho? Ai, não é Atualmente? É, eu acho que é É? É É Eu acho que é cabeludinho, é Eu faço canais assim de coisas passadas? Como assim coisas passadas? Nostálgicas Não Agora a dica é É loiro Isso é o bitch Não Olha que isso aí, olha Ah, ele é famoso É facinho, não é? É É o maior, velho É o maior, facinho Ele não é loiro, ele tá loiro agora Mas então, a gente tá falando dele agora, ué Tá falando dele agora, tá, mas segura Segura que chegou a hora A minha sobrancelha tá dura Segura que chegou a hora Foi legal, né? Eu também Você tá vendo? Dura igual a pedra Ai, cara, amor Tá pesquisado aqui, caralho Olha o unicórnio aí Gente, dá mais isso aqui, ó Gente, que maravilhoso Olha isso, é o gel instantâneo, velho Galera, esse é o nome, ó Eu já percebi, só o que me escolhe Ela é maldade Não é maldade, cara Se for maldade, você pode me dar tortada Relaxa Confia em mim, cara Não confio Porra, cuzona, vai Pô, deixa você colocando lastra pra mim Minha voz tentando Mas foi fácil, velho Vai Sou homem Sim Começou bem, amiga Sou... Jogador de futebol Não Não Cantor Não Sim, foi mal, perdão Sim Cantor Cantor, homem, cantor Que é o cantor? Que é o cantor? É... canto... funk Não Eu namoro alguma famosa? Não Não A última Eu sou velho? Um pouco Assim, tá passadinho, né? Tá passadinho, tá passadinho Já é das antigas, já É, já tá passadinho A dica é o que? Agora tá na sexta já Vai, dá uma dica a você, Lari, vai Vai Ah, essa dica é fácil Ele fazia uma dancinha diferente Nossa, que dancinha diferente É fácil essa dica, né? Diferente Diferente Será que se a gente der o ramo, será que fica muito fácil? Ah, é Sertanejo, pronto Fazia uma dancinha diferente Sertanejo Vai, gata Velho sertanejo É mais antigo, assim Que não é uma coisa que tá estourado no momento Já estourou, já teve o tempo, entendeu? Já fez boom, agora tá... Fez boom, já tá no posto Já sobrou só o poeira agora Puta que merda, Paula Ele é cansado com uma amosa, hein? Falou que ele não é sua Ele não é casado, gata Olha quem que você errou Se a gente conhece, ele é casado, deve ser casado Daniel, gata Vai, gata, se estranha Vai, Lari Só eu de novo a tortada na cara do setor? Não, pode dar, porque eu quero dar em você, relaxa Olha, maldade Vai ser maldoso Vai ser maldoso, Lari Vai, ele só pode... É, ele vai fazer, só porque eu ganhei essa porra Ah, já ganhou, gata Tá parecendo um unicórnio agora mesmo, ó lá Vocês gostam do seu coração, ó... Tem um pimpinho aqui, ó... Ei... Vou fazer a chifrina fala de unicórnio Que ela parece um unicórnio branquinho, bonitinha Nossa... Uuuu... Essa é sua amiga, gata Calma aí, gente Não, 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 não Mostra aí, ó... Ó, essa é a palavra dela Vai, vambora A palavra é a ordem Essa é a palavra Vai Eu sou mulher? Não Nossa, que bosta Sou jogador? Não Eu sou cantor? Não Sou apresentador? Sim Sou... Narigudo? Sim Agora matou, já Será? Eu tenho programa no sábado? Sim Na Globo? Acertou Vai se fuder Eu sou o Luciano Não Ah, eu fui muito fácil, velho Foi Eu fui fácil, mas vai ser mais difícil Agora é a palavra do Vini Não sei se vai acertar Agora que eu vi minha cara, gente Tô toda cagada Eu sou homem? Não Primeiro Sou jogadora? Não, acho que não Não Tá aqui o pai Não, chutou Já foi Já foi Apresentadora? Não Aquele negócio de culinária? Não Sou da Globo? Não Não Eu sou mulher, né? Sim Sou atriz? Não Sou bota Eu estou fodido Você Ah, dá uma dica boa que eu acertei só uma, velho Agora Não, tem dica boa que eu acertei só uma Eu tô perdida Você canta Ah, vai tomar no cu, velho Você é cantora? É sério, né? Você é cantora É, ó Fazer Eu sou cantora Não é internacional, não, né? Não 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 Eu só posso saber, velho Eu fiquei em dúvida Você é Ivete, Cláudia Chuta uma, vamo, chuta, chuta, chuta Eu tenho certeza que vocês não me zoaram, velho Eu tenho certeza que não é o nome que eu tô pensando, velho Então fala Ah, eu vou chutar Ivete, mano Eu errou, eu errou, eu errou, eu errou Eu sabia que era uma das duas Eu sabia Não, mas quase acertei uma das duas É, tá bom, tá assim, tá quase Ó, vim Tá ali, ó, pra falar ali, ó Ai, ela foi com raiva, gente Ela foi com muita raiva Meu cabelo Ai Você escondeu Você se derrubou mais que ele, amiga A roupa Ela falou pra me jogar na chão Eu já tô toda cagada aqui A bola nem esperou, velho Ela já veio assim Bom, galera, vamos para a última aqui Ó, esse é o nome Vai, Paula Sou homem Yes Sou a hora de brilhar, vai, menina Brilha Brilha muito, muito, muito Acerta, vai Vai Sou cantor Não Sou apresentador Sim Yeah Pô, facinho, velho Facinho, mano Vai, vai, vai Três, ó, tem mais três ainda Dá pra porra Apresentador, né É Do SBT É Tá no SBT agora Tá no SBT É É ele, será Não, não sei Tem mais uma pergunta, vai Não, ó Tem mais uma Não, eu tô achando que eu sei quem que é Tem mais uma pergunta A última pergunta, vai Tô calma Tô calma Tô calma, tô calma Ele não é o dono da emissora Não Não Sabia que ela é o dono Raul Raul, o que? Pô, eu falei, é mó fácil Ela não acertasse isso daqui Pelo amor de Deus, velho Cause you don't know how E você can't stop it now